Rapaziada, eu fui agorinha no aeroporto de Saveiro Cross e eu já estou com a namorada do Renato aqui do meu ladinho. Não posso filmar, não pode aparecer aqui de jeito nenhum. Igual eu falei, ela veio da China para conhecer ele. É aniversário do Renato. E galera, hoje eu vou apresentar para vocês a nova namorada do Renato. Rapaziada, eu nem estou acreditando, mas a namorada do Renato chegou, rapaziada! Oi, eu sou o Thiago Reis e, molequeada, me perdoem que eu tenho certeza que nesse exato momento desse vídeo que eu estou apresentando para vocês a nova namorada do Renato. Mano, o Renato me matava com essa pessoa aqui. O que você acha, amor? Mas eu não menti nada. A loirinha, está vendo? Uma loirinha que veio da China. Está vendo? Nossa, que linda! Chinesinha. Galera, agora que eu vou ter que explicar para vocês o vídeo. Eu tive que começar a fazer isso porque, mano, a parada do Renato não estar arrumando namorada é verdade mesmo. Ele arruma as peguetinhas de vez em quando e tal, mas ele não quer, tipo, não sei. Ele não consegue namorar, diz ele que quer, mas não consegue. O Renato está precisando de uma amiga, está precisando... Uma parceira. Uma parceira, mas que fique com ele. Que não fale nada na hora que ele estiver na cama. Que não grite com ele, que não fique fazendo perguntas. Falei, mano, eu vou comprar para esse cara uma boneca. É, mãe, eu estou sentindo a Jesus. Você sabe o que pode falar? Acho que não tem problema, né? Não, não. É uma boneca inflável, tudo inflável. É uma boneca inflável, só que ela é... É uma sex... É assim, né? Mãe, pai, se estiver do outro lado, é um vidinho mais assim. É uma companheira. É, né? Mas eu vou tentar não mostrar muita coisa, não falar tanta coisa. Mas é uma companheira. Mas é uma companheira erótica. É uma companheira... Mano, do céu, eu não posso mostrar essas coisas aqui, não. Rapaz. Meu Deus. Eu tenho probleminha. Ah, eu não fiz isso. Não é mais nada, tá? Olha o Renato descobrir isso aqui. Ai, mano, imagine a reação dos moleques sabendo disso. Ai, mano, vai ficar muito legal, tá ligado? Galera, então essa aqui é a boneca do Renato. É muita doideira, mano. É muita doideira. Olha isso aqui. Vamos abrir ela. Não pode mostrar, né? Sim, é feio, hein? Não pode mostrar. Ah, ela bonitinha, tem rosa bonita. Mas tem isso aí, será que a boca? Eu falei que era a loira. Ó! Ah, tá. Beleza. Tem um negócio de encher. As partes íntimas tá aqui. Rapaz! Ah, você só põe se quiser. Gente, que horror. Dei esse aqui pra lá. Não, o Renato vai com tudo. Tem que guardar essa caixa, porque essa caixa é muito esquisita. Tem que ter essa caixa guardada aqui. Guarde isso aí da pedra, que não pode ver. Vamos lá, galera. Vamos abrir aqui, então. Assim, é uma boneca, uma brincadeira, obviamente, né? Então, não pode ser. É, não quero que vocês levem a série e tal. Eu sei que tem, né, menor aí, dezoito anos e tal. É tudo brincadeira, faz parte. Até porque tem uma hora que você tem que aprender também sobre tudo isso aqui. Olha isso, mano. Que legal, velho. É bonitinho. É bonitinho, mas não foi ela. Ele é loia, mano. Mas já acho que ele gosta de cabelo solto. Hehehe. Thank you. Ele tá legal. Nooooh. Ficou careca! Ficou careca! É careca! A gente não vai querer, não. É calma. É barra de novo, é calma. Vixe Maria, vamos barra de novo. Vamos barra de novo. Cadê a mulher que ela? A gente vai ter que fazer de novo o coca aqui. Renata foi o irmão, mas a Renata não sabia que ela... Aquela tinha calvície, não. Deixa eu narrar pra você. É só tema, não, Gabriel. Você tá achando que eu não sei fazer um coca? Aí. Ó! Ela até pisca. Olha ela. Ela olha. Não, não vai ter que inventar um nome pra ela. Até o final do vídeo, não vai conseguir o nome. Galera, é o seguinte. Agora eu vou encher a boneca inflável erótica. E a gente vai apresentar ela pra vocês. Até porque eu não conheço ela pessoalmente. A gente vai mexer e vamos ver como é que funciona isso aqui. Segura mais um pouco. Porque quem vai, amor, por favor, se inscreve no canal. Tô quase chegando a 6 milhões, né, amor? Quase chegando a 6 milhões de inscritos. Então, por favor, se inscreve que a gente todo dia, né? Trazer dois vídeos quase todo dia é difícil. Pensar em ideias legais. E essa aqui, com certeza, acho que tá sendo uma das ideias mais legais que eu já tive. Ah, você vai trollar ele bonito. Ela vai trollar muito, mas muito bonito mesmo. Então deixa o like aí. E agora com vocês, ela, China Garcia. Olá, galera! Cadê o Renato? Gostou de que você é dessa dança? Ela é baixinha demais. Imagina o Renato aqui, ó. Aniversário. É o Renato, ó. Ah, moleque, vai dançar com quem no barco? Galera, essa aqui é a Xena, molecada. Xena Garcia. Tem até sombendeu. É, tem até sombendeu. Olha isso aqui, que bagulho mais cabuloso, mano. Sim. Mano, o que que os caras não tem que inventar, mano? É uma boneca inflável mesmo. Ela é pesuda, hein? É pesuda. Ó, do jeitinho com o Renato. Renata, a noite vai ser uma criança no seu aniversário, hein? Eita lacinha, hein? Agora, mano, vocês estão entendendo por que que todo mundo vai dar risada? Todo mundo vai brincar com ela, coitada vai ser... Ó, a Té. Ela é roqueira, ó. Renata não gosta de rock, ó. Olha, Renata, ó. O músculo é bom, hein? Ah, amor, 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 eu vou falar a verdade de você. Batão vermelho. Hã? Batão vermelho. O que que você acha? Eu não sei, que ninguém conhece uma boneca desse. E se eu falar pra você, que é assim, eu não sabia disso também. Mas você entra no Mercado Livre, tem uma sessão lá, que você escreve, aí você tem que ser maior de 18 anos, tal, tal, tal. Ó, tem boneca dessa aqui, que é tão real, que parece uma pessoa de verdade, só que ela custa 7 mil reais. Meu Deus. E tem uma que custa 13. E realmente, existe pessoas que não conseguem comprar boneca. Por exemplo, igual eu e você, que tomo 12 anos casado. Precisa de 12 anos. Tá igual? Vai, galera, de verdade, essa aqui é a Xena, beleza? A nossa amiga da China. Ela vai ser parte dos Mandeiros. É, vai ser parte do Rondel e tal. Provavelmente ela vai participar dos próximos Caçadores de Lenda. Que merda, hein? E assim, essa aqui é a primeira que eu comprei. Eu vou dar pro Renato pra gente fazer uma brincadeira. Mas... Eu tenho planos, viu, amor? Eu já comprei outra amiguinha. Outra amiguinha, ela tá chegando. Ela tá chegando, a amiga dela tá chegando, entendeu? A outra amiga dela vem de Japão. Que é mais bonita que ela. A amiga dela. Morena. Não sei. Seguiu, galera. Mas a amiga dela já tá vindo, porque eu tenho outros planos pra fazer com a amiga dela. Porque essa aqui, com certeza, o Renato vai fazer alguma coisa com ela. Vai levar ela com a drift. Vai levar ela com a vó de avião. Nossa, ela é chique. Ela é chique, vai levar a vó de avião, entendeu? Vai levar a vó de Ferrari. É. Então, assim, ó. Xen, você vai viver uma vida... Olha aqui pra mim. Boa. Olha aqui. Olha aqui. Olha certo. Olha aqui. Olha aqui. Tá dormindo. Tá dormindo. Olha aqui. Fecha o olho. Hã? Fecha, ó. Mas você... Ela... Ela já viu, ó. Se ela estiver assim, ó. Tá vendo? Aí você vai falar, ó. O Renato tá ali. Ela já acorda. Mas vai chegar outra boneca. Eu comprei outra pra fazer umas outras coisas. Mas essa aqui, de verdade, é um presente pro Renato. É uma namorada pra ele. Presente de aniversário desse, gente. Quem que... Que amigo que dá um presente desse de aniversário. É, Deus do céu. Xena, bate aqui. Bora. Bora conhecer ele agora? Bora. Vou levar pra você lá e conhecer. Vai. Galera, então a gente vai pra casa agora. E a gente vai levar a Xena pra conhecer os meus amigos. Beleza? Bora lá, Teco? Bora. Bora. Bom, galera. Vamos pra casa dos moleques. Já meti um moclão aqui na namorada do Renato. E, ó. Ah, não, hein, Teco? É, vai no quarto. Renato vai assistir de cima mesmo. Vou contar pra Lola. Olha, Luana. Olha isso aqui, Lola. É. Ô, Luque, hein, Teco? Nossa, aproveitando mesmo, hein? Aham. Bora, molecada. Vamos que agora a gente vai pra casa e a gente vai revelar pra molecada. Deixa ela sentadinha de boa aí, Teco. A nova namorada que a gente conquistou, que a gente arrombou pro Renato, mano. Ah, esses vídeos, mano, eu vou falar a verdade de você, viu? Tomara que eu não dê meu aí no YouTube, né? Tentar levar a namoral aqui. Uma forma de brincadeira que vai dar tudo certo. Simbora. É, molecada. A Xena tá aqui, ó. Ah, Xena. Quase que tebrou a roda. E, galera, a gente já tá chegando na casa dos moleques. Vou ver quem vai tá na casa, né, mano? Por ser começo de semana. Não sei como que a galera vai tá. Mas imagina a molecada vendo. Porque é a primeira vez que vai ter um bagulho desse na casa, né? E, ó. Então, assim, é novidade, tá ligado? É novidade. Então, recado, ó, não se esqueça de compartilhar esse vídeo. De, mano, mandar pra todo mundo. Bora assistir. Bora se inscrever também, que a gente tá quase chegando a 6 milhões. E é isso, galera. Aguardem agora que só vai... Mano, vai ter... Só vai ser zoeira agora. A partir de agora é só zoeira mesmo. É eu mostrando pros moleques. A reação do Renato vendo a boneca. Entregando pra ele. Então, acho que vai ser uma parada muito legal. Eu ia deixar pra entregar no aniversário dele. Vai dar muito trabalho, hein? É, lá na festa. Mas eu acho que... Sei lá. Acho que não. Vai entregar aqui, né? Vai entregar aqui. Daí dá tempo de nós fazer mais uma zoeira. Dá tempo da gente brincar mais. Beleza? Então é isso, galera. Eu vou no Inés. Muito obrigado. Valeu. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.